Neste mês de abril, em que é celebrado o Dia dos Povos Indígenas, vários eventos que marcam as lutas desses povos têm acontecido também aqui na Câmara dos Deputados. Nesta segunda-feira, uma sessão solene marcou a homenagem aos 19 anos do Acampamento Terra Livre, que ocorre aqui em Brasília durante esta semana. A previsão é de que mais de 6 mil indígenas de diferentes povos e regiões do país venham participar deste encontro. Nesta edição, o acampamento tem como principal reivindicação a demarcação de terras. Para a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, a garantia das reservas é considerada essencial para a preservação de tradições e da biodiversidade. Bom, para você ler esse link da reportagem da Rádio Câmara, é só pressionar a tela por dois segundos e depois clicar em descrição.